Opa, jóia, tranquilo? Meu nome é Walter Júnior, praticante simpatizante de cubo mágico, puzzles, quebra-cabeça no geral, tudo que for de qualidade, que estimular o raciocínio, eu vou procurar sempre estar trazendo para vocês aqui no canal. Hoje eu quero fazer um agradecimento especial. Chegamos à marca de 500 inscritos. Esse canal foi registrado no YouTube em 2018, mas na verdade eu comecei a postar conteúdo há um pouco mais de dois anos. A intenção era apenas atender os alunos, eu fazia algumas oficinas de cubo mágico nas escolas, então a intenção era apenas atender esses alunos e atender os clientes, que eu vendo cubo mágico, né, então cubo, rego e tal, o pessoal levava. E é uma maneira de eu dar um suporte aí na pós-venda, né. Mas o canal está expandindo, aos poucos ele está crescendo. Agradeço a cada um pela inscrição, pelas curtidas, pelos comentários, pelo engajamento no canal, é isso que me motiva a estar trazendo mais e mais conteúdos para vocês. Beleza? Então, estou dando uma breve passada aqui para agradecer a cada um de vocês e dizer que em breve vamos ter o nosso primeiro sorteio no canal. Continue inscritos para que vocês não percam nenhuma novidade. E vamos dobrar essa meta. A meta agora é chegar aos mil inscritos. Alcançar mais e mais aprendizes. Forte abraço, agradeço a cada um. Fiquem com Deus, valeu e fui! Forte abraço, agradeço a cada um. Fiquem com Deus, valeu e fui! Forte abraço, agradeço a cada um. Fiquem com Deus, valeu e fui! Forte abraço, agradeço a cada um. Fiquem com Deus, valeu e fui! Forte abraço, agradeço a cada um. Fiquem com Deus, valeu e fui! Forte abraço, agradeço a cada um. Fiquem com Deus, valeu e fui!